Olha, um homem foi preso por violência doméstica depois de agredir a esposa. Como que foi isso, Jean Martins? A Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Jardim América por volta das 19h30 de sexta-feira para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, mulher de 34 anos, relatou que convive com o autor, o homem de 46 anos, há aproximadamente 8 anos, e possui uma filha de 5 anos em comum com o autor. Ocorre que seu marido chegou do trabalho aparentando sinais de embriaguez alcoólica e pelo fato do mesmo haver cortado o cabelo no banheiro. Ficaram ali alguns cabelos no local, o que teria motivado a discussão entre o casal. Em ato contínuo, a vítima chegou a cuspir no rosto do companheiro, o que fez com que o mesmo desferisse um tapa no seu rosto, atingindo ali a sua boca. A mulher tentou segurar o autor, rasgando a sua camisa. Para evitar mal maior, o homem de 46 anos foi para a casa da sua sogra, onde foi localizado pelos policiais e encaminhado até a delegacia para as providências cabíveis. Bem, por hoje é só. De Paranaíba, Jean Martins.